Oi galera, eu, Luna Alves, estou aqui na RedeTV, logo, logo, já chegando, vou fazer uma pegadinha inédita, incrível pra você, ri muito, e olha, uma convidada mágica especial, eu vou segurar na cobra, eu vou segurar na cobra, e aí, será que eu vou ter coragem? Assistam e confiram. Oi amores, acabei de gravar a pegadinha e olha que a Luna Alves teve coragem, olha aqui, uma das minhas mascotes, gente, olha que coisa mais gostosa, olha aqui a outra, olha isso, e olha quem está aqui, Carlão, pai das cobras, olha que isso, que delícia, ai gente, agora eu quero ter uma mascote assim, cobra, olha que coisa mais linda, ela espirra, faz um barulhinho, mas olha, está aqui, o desafio aceita e Luna Alves gravou com as cobras, olha aqui, que tudo, beijo galera, e vou curtir mais um pouquinho essas meninas, tchau, tchau.